A união entre Gilda e Lucília ficará ainda mais forte nos próximos capítulos de Amor Perfeito. Se uma vilã já fazia um inferno na vida de Marê, imaginem duas. Prepare as emoções porque a novela das seis da Globo vai te fazer passar um pouquinho de raiva no que vem por aí. Quer saber o que vai rolar? A Caras e a Contigo te contam agora! Depois de se aproximar de Marcelino como um plano para usar o garoto a fim de atrair Orlando e atingir Marê, Gilda levará um chega pra lá do pequenino. Durante a inauguração da fonte de São Jacinto, que aliás vai ser um fiasco, o Marcelino vai ser hostil com a vilã. Marê, é claro, logo vai desconfiar dessa aproximação das víboras com o Marcelino. Mas a dupla seguirá disposta com o seu plano. Olhem só, persistente como ninguém, a Lucília vai levar o garoto pra fotografar a Gilda. E aí ela vai garantir pro menino que quer ser sua amiga. Mesmo assim, o Marcelino não vai querer saber da dona do hotel, não. E ele vai fugir da dupla de cobras assim que nem o diabo foge da cruz. Nisso daí ele vai acabar se acidentando durante essa fuga. É, aí vocês já imaginam, né? Nisso a Marê vai ter descoberto que as duas jararacas estão com o garoto e vai virar aquele fuzuê todo que a gente adora. Mas como o Marcelino é um anjinho e merece todas as bênçãos do mundo, ele vai ser encontrado pela Marê e pelo Orlando graças a uma ajuda especial. E em seguida a mocinha vai ter um confronto imbatível com a ex-madrasta por conta do ocorrido. Só que a Gilda aparentemente não vai nem se importar aí com a Marê. E já vai pensar junto com a Lucília numa nova forma de retomar essa aproximação com o Marcelino. Ela vai lá pedir desculpa pro menino, que não vai nem ligar pra ela e vai chamá-la de bruxa. Esse daí é fiel com a Marê, hein? Nossa senhora. Bom, sabem qual que vai ser a única coisa boa desse auê todo pra quem torce pro casal principal? É que furioso com a situação, o Orlando vai pedir pra Lucília, ó, zarpar da sua casa. Só que eu não sei não se vai ser tão bom ou não. Porque adivinhem quem é que vai acolher a forasteira, hein? Quem? Claro! Gilda! Além de dar abrigo, a loira vai contratar a Lucília pra ser a sua secretária particular. Aí o resto, você já sabe o que vai virar. Só pra sentir um pouquinho do que vem por aí, as duas vão firmar um pacto de maldades. E Gilda dirá a Gaspar que tá até pensando em adotar Marcelino. Lá vem! Voltando pra Maria Elisa, apesar de todo esse rebu com o Marcelino e os embates aí com as duas vilãs, a protagonista de Amor Perfeito vai ganhar um emprego novo. Ela não para, minha gente! Mas agora, esse trabalho vai ser mais do que especial. Sabe por quê? A Maria Elisa vai ser empregada como administradora do hospital. E isso graças ao Orlando, que vai indicar ela pro Ítalo, né? E o Ítalo vai adorar, dando aí essa oportunidade pra personagem da Camila Queiroz. Mas como na vida dessa coitada nunca nada é calmaria, a tempestade vai se armar novamente. É, quando o Anselmo resolver dar com a língua nos dentes e contar pra Lucília que foi ele quem ajudou o Leonel a se afastar de Virgínio. Aí, meu bem, nesse momento ele vai cutucar a onça com a vara curta. Porque a Lucília vai ficar doida pra arrancar do prefeito mais e mais segredos do passado. Ela vai conseguir, inclusive, informações extras sobre o Leonel, Virgílio e Maria Eugênia. E aí ela vai pressionar o Orlando pra denunciar o golpe do Leonel contra Virgílio. É, essa daí mostrou mesmo que não veio pra São Jacinto pra ajudar ninguém, não. E nós, a nós, nos resta aí esperar pra saber o que vai rolar ainda em Amor Perfeito. Enquanto isso, a gente fica aqui de olho nos próximos capítulos da novela das seis. Aproveitem e assistam também aqui na Caras e na Contigo as novidades sobre Vai na Fé e Terra e Paixão. Até a próxima! E aí